So, gentlemen, what's this? Ora bom, isto é uma mesa. Mesa. Põe-se coisas. Mesa. E o vidro é fosco, atenção. Não. The numbers. Ah! Numbers. Vids. 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 Vids, com os olhos mesmo. Os números mostram o que cada família poupou por aderir ao M4O. Veja este exemplo. Claramente esta família aprendeu a disciplina da... Amelhá-tica. E sobretudo vê-se que estiveram com muita atenção às aulas da cadeira, de grão a grão em enxaglinho ou papologia. Já estas famílias não aderiram ao M4O e por isso estão no vermelho. Red? Acho que é isso. Televisão, internet, telefone e telemóvel. Invista no M4O e poupa todos os meses. Mel. É outra vida.